As Águas Saem dos Rios Amor, amor é só o que a gente tem Há um provérbio antigo que no meu senso não cabe Quando uma porta se fecha, logo uma outra se abre Às vezes a gente tem muitas portas a nos esperar E nenhuma nos interessa chegar, é ou não é As Águas Saem dos Rios e voltam As plantas nascem no chão e brotam O inferno e o verão também foram e vêm Só eu nunca mais pude gostar de ninguém Amor, amor é só o que a gente tem Amor, amor é só o que a gente tem Há um provérbio antigo que no meu senso não cabe Quando uma porta se fecha, logo uma outra se abre Às vezes a gente tem muitas portas a nos esperar E nenhuma nos interessa chegar, é ou não é As Águas Saem dos Rios e voltam As plantas nascem no chão e brotam As plantas nascem no chão e brotam O inferno e o verão também foram e vêm Só eu nunca mais pude gostar de ninguém Amor, amor é só o que a gente tem Amor, amor é só o que a gente tem Amor, amor é só o que a gente tem Amor, amor é só o que a gente tem Amor, amor é só o que a gente tem